Deixa eu pegar minha apresentação. Bom, vamos começando então. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos à 12ª oficina Wikimedia Educação, promovida pelo Wikimovimento Brasil. Eu sou a Marília, eu sou a gerente de projetos aqui do grupo de usuários. E todas as sugestões, todas as críticas, elogios e outras observações podem passar por mim. Estou à disposição de vocês, vim e-mail, vim à página de discussão, na Wiki, ou até mesmo em loco aqui, vocês podem postar no chat alguma consideração sobre o evento de hoje, porque não, os próximos também. Hoje nós contamos com a ilustre presença da professora Luciana Conrado Martins e do professor José Hermes Martins Pereira. Eu agradeço de antemão a atenção e a presença dos dois aqui no nosso evento. Antes de chamá-los para suas respectivas apresentações, eu vou fazer uma breve introdução aqui da nossa oficina Wikimedia Educação, principalmente para as pessoas que estão chegando agora, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela, um minutinho só. Bom, como eu disse, né, estamos na décima segunda edição das nossas oficinas Wikimedia Educação. Eu sou a Marília, observações como sugestões, críticas e outras considerações, vocês podem enviar para o e-mail marília.carreira.wmnobrasil.org Ou por e-mail da minha página na discussão, desculpem, ou por e-mail da minha página de discussão na Wiki, o meu usuário é mcarreira.wmb, tá bom? Podem falar pelo chat também, ao final do nosso evento de hoje, eu compilo todas as observações que eventualmente vocês tiverem. Na edição de hoje, nós temos a participação da professora Luciana Conrado, que é historiadora, especialista em museologia e doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é diretora do Percebe e professora do programa de pós-graduação em Artes, Patrimônio e Museologia da Universidade Federal do Piauí, além de coordenadora de articulação de redes do projeto Tainacan. Temos também a participação do professor José Hermes Martins Pereira, ele que é graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Recentemente, o professor José Hermes Pereira participou de uma maratona de edição com o tema Louça Paulista, então convido vocês a assistirem a apresentação dele, o vídeo está disponível no nosso canal no YouTube, e a Luciana Conrado também coordenou um curso, Museu Paulista na Cultura Digital, que está disponível na Universidade, recomendo a todos e todas também. Bom, as nossas próximas edições, as últimas do ano, no caso, serão em 15 de setembro, 20 de outubro e 17 de novembro. Para quem está chegando agora, os objetivos da nossa oficina Wikimedia Educação é apresentar dados atualizados sobre programas de Wikimedia Educação, auxiliar profissionais da educação que utilizam plataformas Wikimedia em sala de aula, compartilhar experiências, incluindo desafios enfrentados na utilização de plataformas Wikimedia em sala de aula. Aqui, como nos eventos passados, eu destaco o contexto da pandemia de Covid-19, né, que promoveu modelos de ensino remotos, ou pelo menos híbridos, né, fazendo a gente direcionar ainda mais os nossos olhares para o uso das tecnologias na educação, assim como problemas relacionados à implementação de ferramentas tecnológicas nas escolas, tendo em vista a desigualdade socioeconômica no país. A nossa oficina Wikimedia Educação também tem o objetivo de estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo, como eu falei agora há pouco, né, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, as chamadas TICs, e fomentar uma rede de apoio composta de, e também voltada para profissionais de educação, dando voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Bom, os nossos canais de comunicação são a Wikiversidade, nós temos um portal das oficinas Wikimedia Educação, onde vocês podem encontrar todas as gravações e as apresentações dos professores lá. Temos também a nossa categoria Wikimedia Commons, onde vocês podem rever esta edição e as outras edições do evento, ou o YouTube, onde nós também disponibilizamos os vídeos lá no nosso canal oficial do Wikimedia Movimento Brasil. Vocês podem participar do nosso canal no Slack, hashtag, né, WMB Educação. Para participar do nosso canal no Slack, é preciso mandar um e-mail para wmnobrasil, pedindo, né, a inserção lá no Slack, ou vocês podem mandar um e-mail wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, além do meu e-mail pessoal, que eu vou deixar aqui para vocês. Alguns materiais de apoio. Para vocês aprenderem um pouco mais sobre o universo Wikimedia e passarem este conhecimento aos seus alunos ou colegas de pesquisa, nós indicamos a Wikipédia de A a Z, que está disponível no Wikimedia Commons. Ela foi revisada pela nossa equipe este ano. E temos também tutoriais em vídeos lá no Wikimedia Commons também. São tutoriais rápidos e simples, por exemplo, sobre como criar uma conta na Wikipédia, como inserir imagens no Wikimedia Commons, como levar as imagens do Wikimedia Commons para a Wikipédia, entre outros. é bem instrutivo, vale a pena vocês conferirem e, eventualmente, utilizar com os alunos de vocês, se for o caso, né? Para gerenciar atividades pedagógicas, vocês podem utilizar o painel de controle. O painel de controle, ou dashboard, né, no termo em inglês que também utilizamos, é uma ferramenta que permite vocês gerenciarem número de edições, número de editores, carregamentos no Wikimedia Commons, visualizações de artigo. Então, lá vocês assumem todo o controle da atividade em sala de aula que vocês estejam realizando, utilizando a Wikipédia ou outras plataformas Wikimedia. Lá também, no painel de controle, vocês encontram informações sobre outras atividades relacionadas às plataformas Wikimedia que estão sendo realizadas no país, como maratonas de edição, ou projetos educacionais propriamente ditos. Hoje eu queria aproveitar aqui a nossa introdução para trazer uma referência bibliográfica para vocês, uma indicação de leitura da minha parte, é o seguinte artigo, escrito por pesquisadores sérios, Students' Attitudes Towards the Use of Wikipedia, A Teaching Tool and a Way to Modernize Teaching. Então, este artigo está disponível neste link que vocês veem aqui na tela, vocês podem lê-lo em inglês ou espanhol. E, adiantando, né, alguns dos achados desta pesquisa são que os alunos têm uma atitude positiva frente à Wikipédia, e a Wikipédia, do ponto de vista dos professores, é uma ferramenta que pode estimular o desenvolvimento de habilidades, como habilidades relacionadas ao letramento midiático, como alguns gostam de chamar, então, a Wikipédia permite que os alunos exercitem o olhar crítico sobre as informações disponíveis na internet, e a gente tem outros estudos também aplicados ao contexto brasileiro, mas eu destaco este daqui hoje, que foi publicado recentemente por pesquisadores sérios, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada desde já pela participação de todos vocês, conto com a presença também de vocês na nossa próxima oficina Wikimedia Educação, que será realizada em 15 de setembro. Deixo aqui mais uma vez os meus contatos, barilha.carreira.arroba.wmnobrasil.org ou meu usuário mcarreira.wmb E agora, eu gostaria de passar a palavra à professora Luciana Conrado, que hoje vai falar sobre o projeto Tainacan e o compartilhamento de conteúdos livres de instituições culturais e educacionais. Então, professora, por favor, muito obrigada e boa apresentação. Obrigada, Marília. Eu que agradeço o convite seu, do João. Sempre um prazer estar aqui nessa parceria com vocês, que tem rendido ótimos frutos. Boa tarde a todo mundo. Feliz pela presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, da minha apresentação. Gravar a tela deste computador? Não, a gente não quer. Aqui embaixo, professora, tem um ícone que é uma caixinha com uma setinha para cima. Tá. Fala que ele quer gravar. Não, seria o item apresentar agora. Você tem um microfone? Então, foi o que eu tentei, mas não sei o que aconteceu, mas deixa eu ver aqui. Ele está pedindo várias coisas. Desculpa, gente. Vamos ver agora se vai aqui. Que é o ícone da caixinha com, né? Isso. Normalmente eu faço. Vamos ver. Parece que agora vai, gente. Foi. Foi. Foi, né? Foi sim. Vemos. Tá ótimo. Então, eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo? Vemos sim. Tá ótimo. Perfeito. Obrigada, gente. Sempre, né? Tecnologia é bom quando funciona, sempre. Gente, então, eu fui convidada para falar desse tema, o projeto da Inacã, e o compartilhamento de conteúdos livres de instituições culturais e educacionais. Eu sou coordenadora de pesquisa e articulação de redes do projeto da Inacã. Aqui, enfim, só retomando um pouco o que a Marília já falou, né? Da minha, de quem eu sou. Eu acho interessante trazer aqui um pouco das minhas filiações, porque elas são sempre bastante diferentes no geral, né? Eu tenho uma atuação como empresária na área de cultura, por meio da minha empresa que a percebe, que atua basicamente na área de educação museal. E eu também sou coordenadora do Comitê para Educação e Ação Cultural do Conselho Internacional de Museus, o SECA-BR, do ICOM. E também faço parte do projeto da Inacã como pesquisadora e coordenadora de articulação de redes. E eu acho interessante falar um pouco disso, porque essas várias filiações, elas falam um pouco de onde eu vim, que é muito dessa área da educação museal, da educação em espaços não formais. E dessa perspectiva sempre de atuar junto à pesquisa e ter uma atuação aplicada do conhecimento que eu pesquiso, nesse caso conectada ao projeto Tainacan, que é esse projeto ligado ao desenvolvimento de uma política de acervos digitais, culturais, para o nosso país. E que, por conta dele, eu realizo pesquisas que eu posso também, a partir delas, ter uma série de atuações na área tanto profissional como acadêmica, como aqui de militância, junto com outros grupos interessados nesse tema. Então, por conta dessa minha formação também híbrida entre a pedagogia, a história e a própria museologia, eu acabo tendo uma atuação muito forte nessa área de museus e patrimônio, e é a partir disso que eu vou trazer um pouco das reflexões aqui hoje, falando o que essa área de museus e patrimônio tem a oferecer do ponto de vista educacional. E acho que tem bastante coisa interessante para a gente conversar a respeito. Bem, o tema que eu acho que é, vamos dizer, o norte dessa apresentação, dessa conversa que eu quero estabelecer aqui com vocês, é a questão da educação e participação. Mas pensando isso a partir do que a gente traz como tema de estudo, pesquisa, tanto no projeto Pernacan quanto na Percebe, que é essa ideia de uma ecologia da informação livre. Acho que isso faz muito sentido aqui para a galera das WICs, dos projetos da Wikimedia Foundation, que tem essa perspectiva da informação livre como um pressuposto básico. E eu me engajo nessa ideia também e acabo trazendo uma perspectiva de entender os museus, as instituições culturais como grandes provedores de informação livre para a sociedade, e de informação livre e de qualidade para a sociedade. Porque museus e instituições culturais contam com especialistas que têm esse olhar curatorial sobre os acervos culturais e podem prover à sociedade dessa informação altamente especializada, altamente curada, altamente estudada. Então, parte da conversa aqui hoje também é essa militância em torno da liberdade da informação. e eu parto dessa ideia, eu gosto muito dessa frase do Steve, não sei pronunciar esse sobrenome, que deve ser colunês, Bosniak, mas nessa conferência hacker que fala que, por um lado, a informação quer ser cara porque é muito valiosa, então informação é algo valioso. A informação certa, no lugar certo, apenas muda a sua vida. Por outro lado, a informação quer ser gratuita, porque o custo da sua divulgação está diminuindo cada vez mais. Então, você tem esses dois lados lutando um contra o outro. A informação presa, a informação proprietária e a informação livre. E, obviamente, a gente aqui fica do lado da informação livre. e, nesse sentido, acho que tem toda uma militância no mundo das UICs e no mundo cultural que a gente tenta convencer as instituições culturais da importância de libertar essa informação da qual eles são depositários, que eles preservam e cuidam há tantas gerações, colocar essa informação à disposição da sociedade nesse ambiente da internet. E esse é o X da questão, o ambiente da internet. Porque museus são instituições, principalmente, falando aqui do que é meu, vamos dizer, meu métier principal, que é esse mundo dos museus, são instituições muito caretas, gente, no geral. Instituições conservadoras. O princípio do museu é conservar, é preservar a informação. Então, isso vem mudando muito, principalmente, ao longo do século XX, isso se transformou, acho que o eixo da preocupação dos museus passou do acervo para o público e, hoje em dia, os museus se veem como instituições a serviço da sociedade, mas, obviamente, muita coisa ainda precisa avançar nesse território para que toda a informação curada por essas instituições realmente esteja disponível de forma livre, gratuita, na internet. E isso ainda tem muito, e aqui no Brasil, mais ainda avançar. Vou falar um pouquinho disso e o que o projeto Cainacan tem a ver com isso. E aqui um pouco desses princípios, do que a gente chama do FED, vocês, enfim, talvez aqui já estejam até meio cansados de ouvir isso, dessa informação, o que é essa informação livre? Não é uma informação qualquer, é uma informação que tem que ser encontrável, eu tenho que conseguir achar essa informação, ela tem que ser acessível, ela tem que ser interoperável e ela tem que ser passível de reuso. Então, essa informação, ela tem que ter um formato específico para que ela possa realmente ser compartilhada nesse ambiente da internet. Então, não adianta simplesmente eu bater uma foto de um acervo e colocar isso numa rede social, porque não necessariamente essa imagem que eu coloquei numa rede social, ela vai estar interoperável, ela vai estar encontrável por outras instituições ou por outros pesquisadores. Para isso, ela tem que seguir uma série de requisitos que transformam essa informação em algo que é passível, do ponto de vista computacional mesmo, de ser compartilhado nesse ambiente da internet. Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos do que faz essa informação ficar passível de ser encontrada, de ser reutilizada, de ser interoperável nesse ambiente da internet, mas só para trazer a ideia de que, para que isso aconteça, ela tem que estar nesse formato de um objeto digital que é linkável. Vou falar disso um pouco mais ali para frente, quando eu der alguns exemplos, acho que vai ficar um pouco mais claro, mas para dizer que esses princípios são princípios importantes e que eles compreendem uma série de requisitos técnicos. Então, quando a gente está falando de tornar a informação dos museus, dos acervos dos museus e das instituições culturais, como bibliotecas, arquivos, disponível na internet e, consequentemente, disponível, por exemplo, de ser compartilhada nos ambientes WIC, eu estou falando de uma informação que tem que ter um determinado formato computacional e que, para isso, as instituições precisam se preparar para fazer isso. E daí, quais as vantagens de conseguir digitalizar e tornar disponível na internet os acervos culturais? A gente tem a questão do acesso, acho que isso é bastante óbvio, de tornar público esses acervos culturais. ele, estatisticamente, até por meio de uma série de pesquisas, está provado que, quanto mais acessível os acervos culturais estão na internet, mais as pessoas frequentam presencialmente as instituições. Eu falo isso porque, muitas vezes, existe esse medo nas instituições culturais de que, se eu colocar meu acervo na internet, as pessoas vão deixar de vir na minha exposição, vão deixar de vir no museu. E é exatamente o contrário que as pesquisas mostram, que, quanto mais acessível, mais as pessoas sabem que aquela instituição existe, que aquele acervo é interessante e se interessam por ir visitá-lo presencialmente. Outra coisa superimportante, um aspecto fundamental dessa disponibilização pública dos acervos culturais, é a própria preservação desses acervos. Por meio da digitalização, eu consigo controlar melhor as minhas coleções, localizar, saber do estado de conservação de uma maneira muito mais ágil. Então, para a própria gestão interna desses acervos, isso é importante. Para a questão da pesquisa e educação, obviamente, a facilidade do acesso à informação, eu conseguir gerar conhecimento em cima desses acervos, fica extremamente facilitada. Se eu sou um pesquisador do norte do país, eu não preciso vir até São Paulo para estudar, por exemplo, um acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. E a própria questão econômica, também existem vários estudos mostrando como que essa integração dos acervos culturais impacta positivamente a economia e o desenvolvimento local. E daí, gente, se vocês quiserem depois referências sobre esses temas que eu estou aqui levantando, fiquem à vontade para me pedir que eu envio para vocês, tá bom? Então, vou falar um pouquinho o que o projeto Tainacan tem a ver com isso. O projeto Tainacan é um projeto que nasce em 2014, ele é um projeto voltado para o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica de organização de acervos culturais na internet, ou seja, um repositório digital de acervos, e ele foi criado como um projeto de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás, atualmente ele está na Universidade de Brasília, e ele conta com uma equipe de pesquisadores e desenvolvedores que mantém o Tainacan como um software livre. Então, ele nasce dentro de uma perspectiva que no Brasil já existe há algumas décadas, de pensar a cultura digital e o acesso à informação no ambiente da internet de forma livre. Então, o Tainacan é um software livre, ele é desenvolvido em ouro de press, depois vou falar um pouquinho mais disso, e ele é parte de um projeto de pesquisa dentro da área de ciência da informação. então, mais do que um produto, exatamente, ele é fruto dessa pesquisa que foi desenvolvida na Universidade, a partir dessas preocupações do que é a cultura digital, de quais as possibilidades do Brasil ter uma política nacional de acervos digitais para as suas instituições culturais, e por que que isso é importante, né? os grandes players do mundo dos acervos culturais, eles têm os seus acervos culturais quase que totalmente disponíveis livremente na internet, né? Então, os grandes museus do mundo, arquivos, bibliotecas, eles não só têm esses acervos disponíveis, como eles fazem parte de grandes agregadores nacionais de acervos culturais. O grande exemplo mundial é a europeana, que é o agregador de acervos culturais da Europa, né? Então, como ele tem a DPLA, tem o Trove, enfim, tem a Gálica, tem vários outros agregadores nacionais, e isso é considerado, na maior parte do mundo civilizado, como algo fundamental, você prover acesso gratuito às informações culturais que existem no seu país, de uma forma facilitada, de uma forma agregada. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas, a partir de 2014, o projeto Pernacan se alia ao Ministério, ao então Ministério da Cultura, né, gente? Tudo isso, obviamente, é uma história que, hoje em dia, está tudo muito maluco, né? Porque não tem mais Ministério da Cultura, então, é tudo muito mais complexo. Mas, quando tinha Ministério da Cultura, foi feito um projeto para, por meio da Coordenação Geral de Cultura Digital, que existia dentro do Ministério, para, justamente, desenvolver essa tecnologia para facilitar a agregação desses acervos culturais no Brasil. Então, o primeiro passo era desenvolver uma tecnologia de repositório digital livre que permitisse as instituições culturais colocarem e organizarem os seus acervos na internet. E o Tainacan, então, foi esse software desenvolvido em parceria com o Ministério e, mais tarde, em parceria com o Instituto Brasileiro de Museus para que, justamente, a gente conseguisse ter uma solução viável e que fosse adequada para a área cultural brasileira. E por quê? E qual que é o mote do Tainacan? Mas, a gente sempre brinca, o Tainacan não é a melhor tecnologia que existe para repositório digital no mundo, mas é a mais viável para o contexto nacional. E o que é o contexto nacional das instituições culturais? São instituições que, no geral, não têm capacidade tecnológica, ou seja, não têm equipe de TI disponível para trabalhar junto e desenvolver projetos com a equipe técnica das instituições e os próprios técnicos das instituições que são museólogos, normalmente pessoas da área de ciências humanas ou de artes, não têm formação em tecnologia ou têm uma formação muito precária em tecnologia a ponto de poder fazer, desenvolver sozinhos projetos de digitalização de acervos. Então, a ideia do Tainacan é que ele fosse um software que fosse muito fácil de aprender, ou seja, que oferecesse oferecesse uma tecnologia que permitisse que pessoas leigas em tecnologia tipo eu, historiadora, com formação em museologia, pedagogia, conseguisse eu mesma baixar e começar a usar o negócio. E esse é o mote do Tainacan. Então, a ideia dele é que ele seja altamente customizável, ou seja, você possa adaptá-lo conforme a sua necessidade, então ele não vem com o padrão pronto para você começar a usar, você que tem que montar de acordo com a sua necessidade e isso, no caso dos museus especialmente, é muito importante porque os acervos museológicos são extremamente diversos. A gente tem museu de história, museu de arte, museu de ciência, para dizer o mínimo, e cada um cataloga de um jeito, não existe padrão na área, então é muito difícil se você tem um software que já tem um modelo pré-pronto de catalogação e que você tem que seguir porque não necessariamente vai se adaptar à sua realidade. Então, a ideia é justamente conseguir construir um software que seja um elemento que permita a acessibilidade das instituições culturais a esse universo da cultura digital e da internet. É uma ponte, a ideia é justamente que o Tainacan seja uma ponte entre esses dois universos e que permita então que as instituições culturais disponibilizem seus acervos na internet de forma facilitada. E o Tainacan, como eu falei, ele é construído em WordPress, que é uma tecnologia livre de construção de sites, ele é um plugin do WordPress e daí, gente, se vocês precisarem de mais detalhes sobre o que é um plugin, tudo isso tem no site do Tainacan, não vou entrar aqui em mil detalhes técnicos com vocês, mas ele é um plugin e ele também é um tema do WordPress e ele vem sendo, ele vem sendo, ai gente, me fugiu a palavra, não é renovado, é atualizado, né, pela nossa equipe de desenvolvedores e por uma comunidade que foi se formando em torno do Tainacan. Então, a gente tem no nosso site, que é o o Tainacan.org, acesso a toda a documentação do software que está também disponível no GitHub, então, todo o código está disponível para quem quiser colaborar e quem quiser também saber mais sobre o desenvolvimento e, além disso, a gente tem, eu pulei aqui uma porque fez mais sentido, a comunidade do Tainacan organizada num aplicativo que é o Discorce, onde as pessoas que são usuárias podem tirar dúvidas e compartilhar suas questões, tanto com a própria equipe do Tainacan e os desenvolvedores técnicos do software, mas também com outros usuários do Tainacan. E aqui, um pouco das instituições que atualmente estão usando as nossas parcerias mais, vamos dizer, fortes, nesse momento, a gente tem o IFAM, o próprio Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Nacional, o IBICT, a FUNAT, e todos eles estão, enfim, os que a gente sabe, pelo menos, eles estão aqui na nossa página de casos de uso, então, se vocês quiserem conhecer mais de como é que o Tainacan está sendo customizado e utilizado pelas instituições culturais, vocês podem entrar aqui no caso de usos e lá tem a lista de todos os usuários que a gente conhece nesse momento que estão usando o Tainacan. Então, aqui é um pouco um panorama geral do software, né, da comunidade, enfim, se vocês daí quiserem mais detalhes, depois podem entrar aqui e fuçar um pouco, mas daí, agora eu vou falar um pouco sobre o tema que realmente me interessa, né, que é a questão da educação e participação e como que o Tainacan, ele consegue facilitar essa conexão entre os acervos culturais e a sociedade. Então, qual que são as questões que nos movem, né, de maneira geral? A primeira é essa possibilidade de acesso aos acervos culturais, sempre lembrando, né, que no caso dos museus no Brasil, mais ou menos 25%, 30% dos municípios somente que têm museus no nosso país, então a gente realmente tem uma deficiência enorme, né, quando você fala ah, brasileiro não vai em museu, tudo bem, não vai mesmo, mas não vai, porque não tem também muitas vezes museu na sua cidade, né, então a questão do acesso é um problema muito sério no nosso país e a questão, então você colocar esse acervo disponível se torna ainda mais importante, né, outra questão que eu acho que o Tainacan traz de uma maneira facilitada é justamente a realização de bustas de acordo com o seu interesse de investigação, então o Tainacan permite a customização de vários filtros e buscas interessantes, né, que você pode fazer por meio dos vocabulários controlados, taxonomias, né, ele permite o reuso dos acervos, e é disso que eu vou falar aqui um pouquinho, e a criação de recortes curatoriais e educacionais, eu acho que isso também é muito interessante para que a gente possa estabelecer esse diálogo com os vários, as várias possibilidades de uso educacional, né, e os vários grupos sociais que se interessariam eventualmente por esses acervos. Então, eu vou falar aqui de um caso específico, na verdade, de alguns casos, né, mas um que eu acho interessante, que é o do Museu Vitor Meirelles, né, isso daqui é uma página, tá meio pequena, né, mas tem aqui um link, depois eu vou deixar compartilhada a apresentação com vocês, né, o Museu Vitor Meirelles é um museu do Instituto Brasileiro de Museus que tem o seu acervo no Tainacan e ele é um museu monográfico desse pintor que é o Vitor Meirelles, né, então aqui é um exemplo de uma, um objeto digital dentro do Tainacan. O que que é esse objeto digital dentro do Tainacan? Ele é a imagem da pintura, do caso, né, essa pintura do Vitor Meirelles, que é o estudo de traje 57 e as informações sobre essa pintura. E o que que o Tainacan faz? Quando você insere o acervo digitalizado, que é a imagem, e mais as informações sobre ele, você cria uma URL única que empacota isso num objeto digital, né, então o acervo digitalizado e as informações estão juntas dentro dessa URL e essa URL, ela pode ser compartilhada, reutilizada, dentro dessa ideia do objeto digital. A URL, ela é um objeto digital. A gente entende aqui, né, pelas nossas pesquisas na área da da ciência da informação, é que o objeto digital, ele é essa junção do acervo digitalizado, que daí pode ser um vídeo, pode ser um PDF, pode ser o que você quiser, nesse caso é uma imagem, e mais as informações sobre ele. Isso que forma o objeto digital que eu vou poder compartilhar via esse endereço, essa URL. E o que a gente brinca que o Tainacan é? O Tainacan é um fabricante de URLs. Quando você insere o acervo juntamente com as informações catalográficas, né, suas informações documentais sobre aquele acervo, no Tainacan, você está criando uma URL que empacota esse objeto digital e permite esse compartilhamento. Então, ele faz isso, ele cria URLs, né, e essa criação faz e facilita, né, essa circulação da informação. E esse é o exemplo. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma página da Wikimedia Commons, onde o que está compartilhado é justamente a URL do acervo do Museu Vitor Meirelles. Então, vocês estão vendo ali em roxinho, né, museuvitormeirelles.acervos.museus.gov, que é o endereço que o Tainacan forneceu. Então, eu consigo linkar esse acervo de uma maneira muito mais facilitada quando eu tenho essa perspectiva do acervo digital feito. e isso é uma prática social que o ambiente da internet permite, mas que, para isso, tem uma série de recursos técnicos que eu tenho que desenvolver antes, né, o acervo digital não se faz por mágica. Então, o museu, ele precisa se organizar em torno dessa construção desse acervo digital para daí conseguir ter isso de uma forma facilitada e compartilhar isso nos diferentes ambientes de compartilhamento de acervos digitais que a internet promove. A gente, obviamente, no Tainacan, incentiva o uso de ambientes de circulação livre como os ambientes Wiki, né, dos projetos da Fundação WikiMedia, que são ambientes onde a informação circula de maneira livre. E aqui, mais uma vez, uma outra possibilidade de reuso que é uma categoria criada O João está aqui falando no chat, eu estou só vendo assim, os pop-ups do chat aparecendo, mas não estou conseguindo acompanhar, João. Mas tudo bem, pode me furar, pode ir dando as informações aí, sem problema. Então, aqui é uma categoria criada, né, na Wikipedia, essa categoria criada por um usuário, a lista de pintura de Victor Meirelles, onde a gente tem várias pinturas, e uma delas é justamente uma pintura cuja origem é o Tainatando Museu Victor Meirelles. Então, está ali o estudo de trás de 57 aparecendo, né, então, qual que é a questão que está aqui por trás, né, por exemplo, a criação de categorias. Eu entendo a criação de categorias como uma verdadeira criação de curadorias educacionais dentro dos ambientes WIC, né, as categorias, elas são criadas pelos usuários, e elas podem ser criadas por professores, por educadores, por estudantes, a partir dos seus temas de interesse, né, então, aqui no caso, lista de pinturas do Victor Meirelles, mas poderia ser qualquer outro tema das artes, da história, da ciência, que usassem, mobilizassem, esses acervos digitais que estão disponíveis nesses repositórios digitais como o Tainacan, né, então, essa ideia da potencialidade educacional, dessas perspectivas de reuso na internet, tem a ver com eu conseguir mobilizar esses links a partir do que são os meus temas de interesse e organizá-los a partir da estrutura que esses ambientes de organização de conteúdos como a Wikipedia nos fornecem e nos permitem fazer, né, então, é um pouco se apropriar dessas tecnologias e dessas possibilidades de reuso que eu entendo que é papel dos educadores tanto fazer como ensinar os seus alunos, os seus educandos, né, nesses processos de apropriação dos acervos culturais na internet. Aqui outras possibilidades que não têm exatamente a ver com os ambientes wiki, mas que são super interessantes também para se pensar principalmente nesse momento que a gente vive, né, da cultura da mensagem instantânea, que é a gente usar esses recursos de mensagem instantânea também para compartilhar esses acervos e essas curadorias digitais educacionais. Então, aqui, um exemplo é a coleção de numismática do Museu Histórico Nacional que está disponibilizada no Ternacan e que virou aqui nessa primeira tela uma mensagem de WhatsApp, né, divulgando essa coleção quando ela foi lançada e virou também um podcast, gente, achei incrível, um podcast chamado Numismática no Museu Histórico Nacional, é uma coisa assim e é super interessante o podcast e ele é feito pela equipe do próprio museu e eles falando sobre a coleção e as curiosidades do acervo, então, super interessante, né, e você ter o acervo ali disponível e ter o acervo visível torna tudo isso muito mais, muito mais produtivo, né, você divulga num lugar e a pessoa tem acesso ao acervo, ela consegue ver o acervo, mesmo que ela não esteja no Rio de Janeiro, mesmo que estivesse, né, porque o museu está fechado, né, com muita diferença, mas enfim, né, digamos que estivesse aberto. E outra, né, eu não podia deixar de falar das nossas famosas redes sociais, né, gente, mas também isso é um espaço super interessante para a gente conseguir estabelecer principalmente conversações em rede a partir desses acervos culturais. Então, eu tenho os acervos organizados, eu posso criar também recortes curatoriais dentro dos ambientes das, né, das redes sociais para estabelecer conversação com os interessados naquele tema e criar e mobilizar grupos em torno desses temas. Eu sempre falo, né, que um tema que nos parece muito, às vezes, distante, mas que tem uma ressonância enorme pelo nosso país, é a questão dos acervos sacros, né, a gente tem isso no Ibram, né, como a gente está colocando todos os museus do Ibram, no Tainacan, fazendo a digitalização de todos eles, a gente sabe que tem todos, todos, sem exceção, tem acervo sacro, de arte sacra, é uma coisa muito forte no Brasil e tem um interesse enorme, né, porque tem muitas pessoas religiosas no Brasil que se interessam por esses acervos, então, você criar a conversação qualificada na internet em torno desses acervos é uma coisa que tem um potencial enorme de difusão, então, esse e muitos outros temas, né, que os acervos permitem que a gente faça, então, é um pouco essa ideia da cultura da timeline, né, esses temas que eu tô aqui trabalhando, que eu tô falando pra vocês, eles até viraram um artigo, que depois eu posso também compartilhar com vocês, que eu escrevi junto com o professor Dalton, mas que são parte dessa nossa reflexão sobre o potencial educacional e de difusão que a gente tem com os acervos digitais e como que eles podem ser compartilhados e reutilizados dentro daquela lógica dos princípios FEP que eu falei no começo pra vocês. E uma outra referência que eu deixo aqui pra vocês é esse manual recém-lançado, uma pequena propaganda, tá, gente? Mas esse manual recém-lançado por nós, pelo, nós que escrevemos, né, a equipe do Tainacan e foi lançado pelo Instituto Brasileiro de Museus de acervos digitais nos museus. E ele fala sobre todo esse processo de digitalização, é um manual, não é um texto acadêmico, então a ideia é que ele seja muito passo a passo, né, receita de bolo de como fazer, como organizar os seus acervos digitais, mas ele tem um capítulo dedicado justamente à difusão e ao uso educacional desses acervos digitais, onde a gente aborda todos esses temas de uma maneira bem prática, né, então, deixo aqui como uma referência pra quem se interessar em aprofundar no tema. E aqui só uma frase que eu acho que é bonita, porque fala um pouco sobre o potencial desses acervos, né, e dos museus em geral, que são a minha paixão, né, é do Neil McGregor e ele fala que o acesso a museus permite que todos entrem em outro mundo, pensem em outro mundo, vejam o mundo de outro lugar, reimagine em seu próprio mundo e se reentendem. O objetivo do museu é permitir que o cidadão seja um cidadão melhor. E acho que é muito essa perspectiva que a gente tem que manter em mente, principalmente nesses tempos sombrios que vivemos pra área da cultura, né, no nosso país, com tantos acervos se perdendo e se a gente, com o digital, pelo menos a gente consegue manter parte desse acervo vivo, mesmo que ele se perca fisicamente. A gente não quer que isso aconteça, mas pelo menos ter a informação guardada no ambiente digital nos ajuda a manter um pouco essa esperança, né, de que as pessoas vão ter acesso a essa informação. Então, é isso, gente, obrigada, espero não ter ultrapassado o meu tempo, falado demais, porque eu me empolgo. E depois eu deixo aqui disponível a apresentação pra vocês, foi um prazer. Muito obrigada, professora Luciana Conrado, mais uma vez, né, tanto a professora Luciana quanto o professor José Hermes, se assim pudermos chamar, são praticamente parceiros nossos aqui no Enquimimento Branco. Eu vou compilar as perguntas pro final do nosso evento, eu passo a palavra agora pro professor José Hermes Martins Pereira, que falará sobre educação, pesquisa histórica e plataformas WIC, casando bem aí com a apresentação da professora Luciana. Então, muito obrigada mais uma vez, professor, e faço a palavra pra você, por favor. Obrigado, Marília. Vamos lá ao ritual de fazer a apresentação. Deixa eu só um minuto aqui. Compartilho. Peraí. Eu preciso estar na apresentação, né, pra compartilhar, não é isso? Não, só um minuto. Compartilhar. Opa, cadê? Isso, a sua tela precisa estar aberta, no caso. Compartilhar toda a tela. Deixa eu tentar de novo. Compartilhar. 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 Aí, agora vou pro meu... Estão vendo a apresentação? Vemos sim, professor. Então, tá bom. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, gente, boa tarde a todos, assim, é um prazer muito grande estar nessa tarde conversando com vocês. Eu não conheço, né, as pessoas ainda, mas acho que, pelo visto, são pessoas bastante engajadas, interessadas aí com a questão das plataformas Wiki, né, e, na verdade, é um universo que eu estou começando a conhecer melhor agora, e estou muito empolgado, eu sempre digo, né, que eu virei um fã, principalmente da Wikipedia e das plataformas Wiki, mas a minha entrada se deu um pouco pelo trabalho que eu estou realizando recentemente no Museu Paulista, né, no Museu do Ipiranga, em que fui convidado para trabalhar com as exposições que vão marcar a reabertura, e, mais especificamente, é por conta de uma pesquisa que eu fiz no museu, lá pelos idos de 2001, desculpa, 2002, e isso me fez refletir um pouco também sobre como essa pesquisa se desenvolveu nos diferentes tempos, né, em que eu participei dessa pesquisa. Então, é só uma apresentação com viés um pouco mais pessoal, né, assim, também sou admirador do trabalho da Luciana, do Tainá Khan, mas a minha perspectiva é um pouco mais pessoal, tentando casar um pouco as questões que eu enfrentei e um pouco essa visão do historiador também, sabe, essas mudanças ocorridas na pesquisa no tempo e de como que a minha trajetória pessoal também me voltou o meu olhar para essas questões de como você trabalha com pesquisa usando o que está na internet, como você pode qualificar esse trabalho de pesquisa e de como você pode, inclusive, potencializar isso mesmo, né, quer dizer, que é uma realidade que no começo dos anos 2000 era limitada e ela foi se transformando e hoje a gente tem tanto trabalhos fantásticos como esse do Tainá Khan, mas a gente ainda encontra algumas dificuldades, né, as instituições ainda encontram dificuldades para poderem prover esse acesso a essa informação e o que está por trás disso aí, né, e também, claro, finalizando com uma fala um pouco mais rápida sobre como que isso pode se replicar num contexto de educação básica, né, porque a minha experiência maior é na no ensino superior, no trabalho, eu trabalho na universidade, né, eu sou funcionário da USP e como que a gente poderia, de certa forma, replicar um pouco esse olhar para o ensino básico, tá, então, nessa minha introdução eu coloco um pouco, né, essa pesquisa em três tempos, né, então, lembrando lá, eu fiz um trabalho de iniciação científica no Museu Paulista, que era justamente para estudar um pouco a produção e o consumo de louças domésticas, né, o que que é isso? Quer dizer, a gente delimitou, né, aqueles produtos em faiança, em porcelana, que são aquelas louças que tanto são de uso cotidiano, como também ficam nas cristaleiras, lá nas casas das pessoas, tem toda uma memória, uma afetividade ligada a isso, e para o museu era importante, naquela época, conhecer um pouco mais a produção e consumo desses artigos, né, pensa, a gente está em 2002, a Wikipédia estava ali começando, a pesquisa em internet ainda era muito limitada, então, eu vou falar um pouquinho mais de como a gente trabalhava neste período. De 2005 a 2007, eu desenvolvi um mestrado, né, na FAO, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em que eu estudei, foi um desdobramento desse meu trabalho sobre a produção das fábricas de louça, foi estudar os edifícios dessas fábricas de louça, mas uma perspectiva de, desse olhar para a arquitetura industrial, para as discussões do patrimônio arquitetônico industrial também, que era uma discussão que eu não digo que estava começando naquela época, mas pelo menos na FAO estava ali dando os seus passos mais significativos, né, a professora que me orientou, a professora Beatriz Kiu, é uma referência na área do patrimônio industrial, e eu achei interessante casar essa minha visão da produção de objetos, né, no caso das louças, para como era o funcionamento da fábrica, como seria a repercussão dessa, dessa arquitetura, aliás, a repercussão do processo de produção na arquitetura industrial, então foi um trabalho também de pesquisa bem interessante, e, novamente, eu estou aqui falando de louça de novo, por quê, né, porque em 2020 surgiu o convite do Museu Paulista para eu colaborar com eles nessa, nessas exposições, que vão marcar a reabertura do museu em setembro de 2022, e é a exposição que vai se chamar Comunicar Louças, né, que é a exposição que vai falar da comunicação do museu, e para isso eles fizeram um recorte a partir da relação de louças do museu, que não tem só essas louças nacionais, que foram as que eu estudei, mas também uma coleção grande de louças importadas, estrangeiras, e, de certa forma, isso mudou, o olhar do museu para essas coleções mudou um pouco a partir da minha pesquisa, né, então a gente comenta um pouco como que esse, essa mudança na curadoria, né, dos acervos, também ela se beneficia das pesquisas que são realizadas pela instituição, né, e as imagens, eu também vou ter cuidado de colocar para vocês aqui, imagens, né, também do Wikimedia Commons, né, que são as imagens de uma das fábricas que eu pesquisei no mestrado, porcelana Mauá, este saleiro também, que é da coleção do museu do Ipiranga, e esse bule que eu não tirei do banco de dados, então ele não está com a referência, tá? Então, só retomando um pouco, né, esse, esse meu recorte de pesquisa, quer dizer, era esse, né, da industrialização, do consumo, e tinha uma ausência muito grande, né, nesse período que eu estudei, de informações sobre o que a gente chama de indústria leve, o que é isso? Quando você vai pesquisar a industrialização de São Paulo, você encontra muito farto falando lá sobre as indústrias de base, siderúrgicas, o período Vargas, só que essas indústrias aí de bens de consumo imediato, vamos dizer assim, a gente encontra pouca informação, a gente sabe que havia muitas indústrias de imóveis, de calçados, de louças, e N artigos que eram consumidos pela maioria da população, indústrias menores e que não houve estudo significativo sobre essas indústrias, né, e como não tinha uma bibliografia consolidada sobre essas indústrias, a gente foi direto para a fonte impressa, né, justamente o que a gente chama das fontes primárias, né, que era justamente o quê? Almanacs, catálogos de exposições ou mesmo de indústrias, né, tinha esse tipo de publicação, revistas de época, né, eu trabalhei aí na primeira metade do século XX, né, 1900, 1950, anuários estatísticos que tinham informações sobre os ramos industriais, histórias locais, né, porque essas fábricas que eu pesquisei, elas estavam localizadas principalmente na capital e no que a gente chama hoje de ABC paulista, né, principalmente Mauá e São Caetano, e trabalho de campo, né, porque eu estava procurando exemplares dessas indústrias, dessas louças nacionais, então eu ia aos antiquários tentar localizar ali peças que tinham na marca a cidade de São Caetano ou de São Paulo ou de Mauá, e então foi um trabalho bem interessante nessa linha, fábricas remanescentes que eu consegui visitar também para conhecer esse processo de produção, né, essas imagens que eu trago para vocês aqui, uma é da primeira fábrica de louças, né, instalada em São Paulo, que é a fábrica de louças Santa Catarina, e guardem essa informação aqui de que a fonte é do Roberto Capri, essa imagem, e o outro é um anúncio do comércio de louças, do nome sugestivo, né, Casa Fim do Mundo, que era um anúncio justamente onde a gente ia buscar, né, na imprensa essas informações sobre a, como é que era o consumo desses artigos, né. Por que que eu estou falando dessa foto? Porque essa foto, ela está numa publicação que foi fornecido para o museu, né, na época da pesquisa, a gente teve contato com a família do industrial que era dono dessa fábrica, o Romeo Ranzini, eles forneceram para o museu um xerox de um trecho de uma publicação que tinha uma matéria sobre a fábrica. Uma publicação muito bacana, muito bem detalhada, só que eles não sabiam qual que era a referência dessa publicação, né. Então, o que que aconteceu? Eu uso isso, essa minha pesquisa foi publicada em livro, eu usei no mestrado como impresso não identificado. Por quê? Porque eu não tinha essa informação, essa informação, e não tinha como chegar nessa informação, quando eu fiz a pesquisa de qual que era essa publicação. Só que, né, mudando um pouquinho aqui, essa metodologia de pesquisa, quer dizer, era uma antes, né, porque em 2002, como é que a gente fazia pesquisa? A gente ia para a biblioteca, já tinha um catálogo eletrônico da biblioteca, mas era bem incipiente, mas já tinha, você levantava ali títulos a partir de palavras-chave, louça, cerâmica, indústria, São Paulo, São Caetano, e encontrava alguns resultados, ia para a biblioteca, folheava os livros, via nos índices aquilo que poderia se encaixar no seu trabalho, e procurava outros materiais também que pudessem te interessar, né, materiais, inclusive, citados nessas obras. Só que, né, eu coloquei esse dado aqui, em 2001, já havia verbetes em português, né, na Wikipédia. Em 2004, quer dizer, mais de 50% da Wikipédia já estava em outras línguas. Só que, por exemplo, em 2001, ou em 2002, quando eu fiz a pesquisa, eu não usava a Wikipédia. No máximo, eu usava o Google, também estava bem ali no começo, para descobrir a partir de algum nome, de algum, tivesse chegado na pesquisa de algum fabricante, de algum industrial, de alguma marca, e ainda assim, as informações que vinham eram muito pequenas, e principalmente, né, informações que muitas vezes não tinham uma referência muito clara. Que hoje a gente sabe, qual que é o forte da Wikipédia. Quando você vai para a Wikipédia e encontra uma informação lá, essa informação, ela tem referência, você sabe exatamente de onde foi tirada aquela informação. Então, fica também aí para a nossa conversa, né. Essa carência de estudos sobre a loja nacional, novamente, quer dizer, por mais que eu fizesse pesquisas, a gente continuava tendo dificuldade de encontrar essas coisas, mas o que eu queria deixar muito forte para vocês aqui, eu comentei disso na minha apresentação da Editatona também, é que nessa época, a gente, hoje é possível a gente aferir o limite de algumas fontes, né. Claro que a gente nunca vai fazer uma pesquisa que a gente vai dar conta de todas as informações, mas a gente poder conferir algumas informações hoje, a partir de dados que estão na internet, faz na nossa pesquisa uma pesquisa muito mais confiável, vamos dizer assim, né. E aí eu coloquei esses dois casos aqui que foi de um pintor, né, que decorou esse vaso aqui, que é do acervo do Museu Paulista, que, à época, a gente fez uma entrevista com a Nora, do fabricante, e ela identificou essa peça como sendo de um pintor chamado Di Giorgio. essa informação foi para a pesquisa, foi para a exposição, foi para o livro quando foi publicado, só que, anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer a neta desse artista, que é uma psicóloga chamada Silvia de Ambroses, né, e a gente se encontrou e ela falou que conhecia o meu livro e gostaria de fazer essa correção e tudo mais. E agora a gente está em contato, né, eu com a Silvia, ela disse que, na verdade, o nome do avô era Silvio Giorgio de Ambroses, né, por isso o Giorgio aí, e ele assinava como Mastro Giorgio. Então, essa assinatura que está no fundo do vaso, né, de Giorgio. E agora fica muito óbvio olhando para a imagem e com essa informação ver que não era de Giorgio, era Mastro Giorgio, né. Por que eu estou colocando isso? Porque você vê uma coisa muito particular de uma informação que me chegou a partir, né, de uma familiar e essa informação agora eu estou construindo com a Silvia, a gente está levantando informações para a gente construir o quê? Um verbete na Wikipédia sobre o Silvio, a exposição, né, quando foi inaugurada já vai estar com essa informação corrigida e o banco de dados também do museu vai ser corrigido com essa informação, né. Esse é um caso em que as informações chegam, a gente consegue, de certa forma, né, melhorar essa informação, só que ela ainda precisa ficar disponível em outras fontes, né, porque se procurar nos meus trabalhos que estão online não vai encontrar e se procurar no meu livro impresso também, né, vai estar lá a informação errada. Então, essa iniciativa da gente fazer overbatch. E outra informação que me chega no final da pesquisa quando eu estava, tinha entregado já o relatório para a FAPESP dessa pesquisa, que é de um livro, vou até mostrar ele para vocês aqui, que é esse livro aqui, Cerâmica no Brasil e no Mundo, que é desse autor Aristides Pileg, e que me passou batido isso, imagina um livro, Cerâmica no Brasil e no Mundo, passou batido isso quando eu fiz o levantamento bibliográfico, e eu fui descobrir depois que esse Aristides Pileg foi um dos nomes mais importantes ali dos empresários do ramo das louças em São Paulo, presidente do sindicato, dos fabricantes e tudo mais, e uma obra muito completa que tinha, assim, muitas das informações que eu tive que ralar muito para conseguir estavam lá nesse livro. Novamente, quando você pesquisa Aristides Pileg, você não encontra praticamente nada além de uma rua com o nome dele na Vila Prudente, que ele foi sócio de uma fábrica lá. Então, novamente, quer dizer, quando você vê esses dados, você fica com vontade de ir lá, sentar, escrever um verbete na Wikipédia, porque a gente sabe que hoje é uma fonte que você pode recorrer toda vez que tem uma informação ali. O meu primeiro canal de pesquisa normalmente agora é a Wikipédia, avançando aqui, né? Então, assim, o que mudou, né, nessa metodologia de pesquisa, né, com essa questão toda? Essas informações que eram muito difíceis da gente conseguir, hoje elas estão acessíveis, mas nem toda informação está acessível, né? Então, o que a gente consegue pela Wikipédia? Pelos portais acadêmicos, né? Muito pelas revistas eletrônicas, né? Que hoje, muitas revistas que eram só impressas foram digitalizadas e estão disponíveis hoje também para a gente aí nos portais. Os catálogos das bibliotecas, que hoje também estão muito mais completos. Projetos de digitalização de documentos, né? as próprias teses universitárias que hoje estão disponíveis nos portais, né? Livros e revistas. E isso é muito importante para quê? Não só para que você possa usar corretamente as referências, para ter acesso a essas informações, independentemente do local que você está, né? Como bem falou a Luciana, quer dizer, hoje o pesquisador do norte do Brasil, ele não precisa vir a São Paulo, de repente, para ter acesso a um documento que está lá no Instituto de Estudos Brasileiros, por exemplo, que eles podem, mesmo que isso não esteja disponível online, você consegue digitalizar e mandar para o pesquisador por e-mail, por drive, o que que seja, né? E por que que essa revista do patrimônio está aqui, né? Eu não falei lá atrás que aquela imagem da fábrica foi tirada de uma publicação que eu passei anos sem saber de onde vinha aquele trecho, né? Voltando novamente, a pesquisa, quer dizer, fui atrás de novo de descobrir o que tinha na internet sobre as fábricas de louças, sobre os fabricantes, as marcas e tudo mais, e a indústria de louças, ela tem, na verdade, a mesma matéria-prima que os azulejos e que as louças sanitárias, né? Isso eu já sabia de muito, mas resolvi, então, pesquisar também sobre azulejos. E quando eu pesquisei sobre azulejos, me veio um artigo que está nessa revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, né? Número 20, uma revista de 1984 em que o professor, o arquiteto, Carlos Lemos, que é uma referência em estudos de história da arquitetura, falava justamente dos azulejos, de painéis de azulejos, e ele cita a fábrica de Santa Catarina, que foi uma das principais lá do meu trabalho, e cita essa publicação com a referência correta, que é o Roberto Capri, que foi uma obra feita pela ocasião da participação do Estado de São Paulo na exposição do Centenário da Independência em 1922. Então, quer dizer, essa referência eu não coloquei lá na apresentação, mas eu vou colocar antes de mandar para a Marília, para que vocês tenham também. Então, quer dizer, eu passei anos, assim, não descobri, perguntava para várias pessoas, e não conseguia descobrir a origem daquela informação, de repente, uma pesquisa que eu fiz agora, recentemente, me vem essa informação e eu consigo dar o devido crédito àquela imagem, né? Inclusive, há imagens dessa publicação também, ligadas à fábrica Santa Catarina também, no Wikimedia Commons, então, é sempre importante a gente lembrar como que essas ferramentas, né, das plataformas Wiki, elas acabam condensando essas informações para a gente e viram uma referência também para quem está fazendo pesquisa. Mas, voltando, né, se a gente está falando, então, desse potencial de pesquisa, né, que se abre com as plataformas digitais, como é que agora a gente tem acesso a informações que a gente não tinha antes, como você pode cruzar dados mais facilmente e descobrir coisas que, né, passaram ali batidas, quer dizer, resolve tudo? Não resolve, né, como a Luciana colocou também, tem toda essa dificuldade que as instituições têm de lidar com tecnologia da informação, de organizar seus acervos para também poderem colocar os seus acervos disponíveis online, esse trabalho de bastidor da informação, né, que, assim, muito rapidamente, também não vou entrar em dados técnicos, mas a questão de metadados, né, quer dizer, não basta você ter a informação, não basta você ter a fotografia, você tem que ter todo ali um trabalho, né, os metadados, para que aquelas informações te permitam fazer buscas e pesquisas, né, e te dar resultados ali confiáveis sobre aquele objeto digital, eu já vou falar um pouco a linguagem da Tainakan, né, porque dentro dos bancos de dados dos acervos, as informações estão organizadas, mas na hora que você vai passar isso para uma plataforma digital, você tem que ter todo um trabalho ali, que é o trabalho, até tomei a liberdade de colocar aqui também, que é feito pela Wikidata também, né, de estruturação da informação desses dados, então, você vê que, assim, é toda uma robustez que tem por trás desse trabalho, que faz com que nós possamos fazer uma pesquisa hoje de uma forma muito mais, não digo mais fácil, mas de uma forma mais potente, vamos dizer assim, né, e pensando, voltando um pouco agora, né, para o lado da, tanto da pesquisa acadêmica, quanto de uma pesquisa que você peça para um aluno do ensino básico, né, você tem que fazer as perguntas certas, porque cada vez que você está pensando em um assunto ali que você precisa fazer, então, se eu digito louça, me aparece um monte de anúncio, me aparece um monte de propaganda da camicado, né, de lojas e departamentos que querem me vender as coisas, então, como é que eu tenho que fazer essa entrada para ser um resultado que tenha a ver com a minha pesquisa que é em história, né, que tenha a ver com a minha pesquisa que é em indústria, ou com alguns personagens, por exemplo, no caso do Romeo Ranzini, né, que virou nome de rua, mas ele, além de ser nome de rua, tem um verbete sobre ele na Wikipédia, porque ele foi realmente um industrial que marcou ali o ramo das louças, assim como um outro industrial chamado José Zap, que também foi muito importante e que também ganhou um verbete, né, mas antes do verbete, para vocês terem uma ideia, as informações que eu tinha sobre o Zap eram do Arquivo Municipal de São Paulo, que tem um setor lá que cuida da legislação que dá nome aos logradouros públicos e todo logradouro para receber o nome de alguma pessoa tem uma pesquisa sobre essa pessoa, foi lá que eu encontrei o nome de José Zap, né, assim, e aí cruzei com outras informações sobre a indústria que eu tinha e hoje não, hoje você tem o verbete, se eu tivesse o verbete eu não teria ido ao arquivo, mas eu estou falando tudo isso por quê? Por quê? Por mais que você tenha essas informações organizadas, os arquivos das bibliotecas continuam imprescindíveis, né, que são eles a fonte dessas informações, é a partir do trabalho com essas instituições de guarda, né, dos acervos físicos, você consegue disponibilizar essas informações depois em meio digital, né, e claro, né, assim como a Luciana, a gente tem que sempre relembrar o momento que a gente está vivendo, e por isso eu coloquei aqui essa foto do incêndio do depósito da Cinemateca, que é um caso em que, assim, mesmo você tendo digital, é imprescindível você defender a guarda desses objetos físicos, né, porque o digital ainda é uma, tem uma robustez ali para você conseguir prover o acesso a esses documentos digitais, que enquanto você tiver o físico também, o físico está lá preservado, você tem essa garantia, e nem tudo você vai conseguir também colocar numa rede digital, então, é sempre importante a gente lembrar de preservar os originais físicos, né, e aí, só para finalizar realmente, né, como a Marília tinha me explicado, né, que essas oficinas, o ideal é que a gente sempre dialogue, né, com esse trabalho de educadores em diferentes níveis, e de como é que a gente pode colaborar para que o uso das plataformas seja potencializado, seja cada vez mais difundido ali por educadores, que se crie realmente essa, como é que eu vou dizer, quase que uma nova cultura educacional, né, essa curadoria, adorei, quando a Luciana falou, essa curadoria educacional, porque partindo dessa questão meio temporal que eu tentei colocar, né, que é um pouco o que era, né, a pesquisa e o que é hoje e o que está por trás, né, eu não posso deixar de falar aqui que a gente está vivendo também um momento de transformação na educação, porque, não só por conta da pandemia, mas todo um contexto de sala de aula vai ter que ser revisto a partir dessa realidade que a gente está vivendo. Eu tenho dois filhos, acompanhei, os acompanhei ao longo do ano passado e no começo desse ano, esse ensino remoto, esse ensino híbrido, que é um pouco digital, um pouco presidencial, e eu vi um pouco essa dificuldade, que, assim, se tem a ideia de que você vai passar aquele modelo de sala de aula, todo mundo sentadinho um atrás do outro para uma tela, e a gente sabe que isso não vai funcionar. Por outro lado, também, não dá para jogar tudo para a plataforma digital, porque isso também não vai resolver, você tem que saber trabalhar um pouco isso, né, então, quer dizer, voltando, porque a internet é essa primeira entrada de pesquisa, né, você, hoje, tudo que você pesquisa, quando meu filho chega com a tarefa, pesquise na internet tal coisa, agora, você pode digitar lá o nome, ele te dá N resultados que não necessariamente é o objetivo da tarefa que o professor passou, né, então, fica, novamente, essa orientação de que, assim, a gente precisa parar e olhar e orientar a pesquisa dos estudantes, né, quer dizer, por quê? Porque não falta informação, o que a gente precisa, hoje, é aprender a trabalhar com essas ferramentas e lidar com elas da melhor forma possível para que você chegue a um objetivo educativo, né, e por isso também é importante entender como funcionam os mecanismos de busca, né, de novo, estou falando lá daquela estruturação da informação que está por trás de todo o dado que a gente encontra na internet, uns mais bem trabalhados, e acho que esse é o esforço de quem trabalha nas instituições culturais e quer passar uma informação qualificada para as pessoas, o esforço das plataformas wiki, né, de sempre ter ali uma aferição do conteúdo, a busca das referências e tudo mais, então, quanto mais a gente puder apontar os alunos para essas pesquisas em locais confiáveis, né, nos portais acadêmicos, nas revistas eletrônicas, nas instituições culturais, isso é muito importante, entender um pouco isso, né, que palavra-chave que você vai usar, você vai trabalhar com algo que vai te dar um anúncio, vai chegar num anúncio para você, porque tudo chega anúncio, né, a gente precisa se preocupar sempre em fazer com que vai chegar anúncio, tudo bem, mas também vai chegar um resultado que vai te apontar para um resultado mais interessante para a sua pesquisa, né, a importância das referências confiáveis, quer dizer, então, quanto mais você chega, você tem um artigo de uma revista científica que você usou na sua pesquisa, você precisa compartilhar isso, você precisa compartilhar o link, de uma forma que as pessoas acessem aquilo, né, porque é o meu caso também, eu descobri essa informação sobre aquela publicação numa revista do IFAM lá atrás, porque isso foi citado pelo trabalho de um outro pesquisador lá do Museu de Arqueologia da USP, que é o Rafael Souza Abreu, que também estudou a fábrica Santa Catarina, e ele chegou nessa informação, e ele chegou e na dissertação dele já tinha essa referência, olha só, quer dizer, novamente a gente está cruzando informações, né, e formatar essa criação de verbetes, eu estou um pouco maravilhado com isso, tá, gente, vocês vão ver que eu falei diversas vezes sobre isso, mas é porque eu estou bastante maravilhado, porque, o que acontece, a partir do momento que você tem lá uma pesquisa que é bastante específica, mas que envolve, como no meu caso, envolve histórias de fábricas, de familiares desses donos das fábricas, de familiares dos operários dessas fábricas, né, pessoas que consumiram esses objetos e que, quando vêm esses objetos, eles têm uma memória ali afetiva que vem, a gente percebeu muito isso numa exposição que foi feita a partir da minha pesquisa em 2003, no museu, então você vê que, assim, para muitas pessoas é importante saber que o tio ou o sobrinho ou quem que for, trabalhou naquela fábrica e que o nome dele está lá, porque ele foi um técnico importante para aquele ramo industrial, e aí ver que aquilo está numa exposição no Museu de Ipiranga, deixa as pessoas também muito, se sentem valorizadas, né, então, hoje você pensa que se você tem esses nomes ali num verbete, você já consegue localizar, que é o que a gente quer fazer para o pintor, para o senhor de Ambroses, e também, sempre que surgir a necessidade, eu pretendo contribuir nessa linha, né, e, claro, para não deixar de falar nisso, e já finalizando aqui, quer dizer, com tudo isso que a gente está falando, informação confiável, estruturação da informação, a pesquisa criteriosa, né, que hoje a pesquisa passa pela internet, não tem como, a gente conhecendo melhor isso, a gente também pode combater as fake news, né, e aí, falando no âmbito da educação básica, é muito importante que a gente insista nisso, trabalhe, converse muito com os professores, eu converso muito com os professores dos meus filhos, para a gente estar sempre privilegiando uma pesquisa que dê resultados confiáveis, né, e, porque não só no âmbito escolar, mas no âmbito da cidadania, isso é muito importante, tá, gente? é o que eu tinha para dizer, espero não ter sido uma fala muito caótica, mas eu estou aí para a gente conversar, a partir de agora, tá bom? Muito obrigado, opa, meu contato aqui para quem quiser, eu coloco no chat também, obrigado. Muito obrigada, professor, mais uma vez, né, juntos, em um evento aqui do IC Movimento Brasil, sempre um prazer contar com a sua participação, assim como com a participação da professora Luciana também, aqui surgiu uma boa e interessante discussão no chat sobre confiabilidade na, na, da Wikipédia, né, e, é, eu não, não sei, enquanto wikimendista, né, e profissional da área, eu não sei nem se a pergunta se aplica, porque a Wikipédia, pessoal, ela se propõe a ser um, uma fonte terciária de informação, e o que que é uma fonte terciária? Uma fonte terciária, ela compila as fontes de informação, as fontes de informação primárias, que são as fontes de informação ditas inéditas, de onde a informação partiu, em primeiro, em primeiro lugar, é, ou até mesmo secundárias, né, que são as análises, são os pareceres dos especialistas sobre essa informação. Então, como escreveram aqui, talvez, seja mais conveniente a gente questionar aquilo que está lá compilado na Wikipédia, na parte referências, não o vermente em si. tem um estudo, eu gosto muito de mencioná-lo, acho ele muito interessante, ainda que polêmico, foi um estudo comunicado, se eu não me engano, não lembro se foi na Nature, vou lembrar daqui a pouco, mas em um grande periódico científico, que comparou a qualidade da informação da Wikipédia com a qualidade da informação da enciclopédia britânica. e em termos de falta de acurácia, nesse estudo tem todos os critérios, né, estabelecidos pelos pesquisadores, mas em linhas gerais, em termos de acurácia, elas ficaram próximas. A Wikipédia teria registrado quatro em precisões e a enciclopédia britânica três, mas, né, suscitando a reflexão sobre a questão da confiabilidade, a Wikipédia é uma plataforma viva, entre aspas, uma plataforma colaborativa, aberta em constante edição. Então, qual não seria o tempo de correção, digamos assim, de uma imprecisão na Wikipédia e na enciclopédia britânica? Então, há uma série de questões para a Wikipédia, para a enciclopédia britânica, para a enciclopédia britânica, a serem investigadas nessa discussão, mas acho que é um exemplo interessante aqui. Um jeito conveniente de olharmos para a Wikipédia, não é questionarmos, assim, o que é tal assunto, mas sim, o que se fala sobre tal assunto? Por exemplo, o que se fala sobre a louça paulista na Wikipédia? Quem fala, né? O que se fala sobre o Tainakan na Wikipédia? Quem está falando? Quais são as fontes? Eu tenho algo a contribuir? Se sim, de onde que eu vou buscar isso? Qual é o meu qual é o meu amparo? Né? E é por isso que, como eu falei no começo, quando eu indiquei aquele artigo científico, uma das coisas que chamam a atenção dos professores ao redor do mundo ao utilizarem a Wikipédia como ferramenta pedagógica é justamente desenvolver esse senso crítico dos alunos, porque como o Felipe escreveu aqui no chat, hoje a gente vive num mundo de muita informação e talvez pouca comunicação, digamos assim, então é é preciso que a gente tenha condições de discernir uma fonte confiável de uma fonte não tão confiável assim então fazendo o gancho com a educação este é o panorama aí da quando a gente fala de confiabilidade na Wikipédia espero ter respondido ou contribuído aí com com o debate de vocês tá bom a gente teve a gente teve algumas perguntas aqui no chat que acabaram sendo respondidas mas eu vou retomar os temas caso alguém não tenha não tenha acompanhado o bate-papo a Pri falou o seguinte muito interessante essa apresentação no caso da na professora Luciana né como é feita a transmissão dos dados do Tainacan para a Wikipédia tem autorização precisa envolve os alunos da Federal o Célio começou a responder a Pri né falando das licenças que os dados precisam ser publicados no caso né numa licença livre compatível mas caso a professora Luciana tenha alguma coisa a comentar passo a palavra é acho que na verdade vocês que são mais capacitados para falar disso mesmo porque eu mesma o meu trabalho é montar as coleções no Tainacan mas eu mesma nunca fiz essa transmissão para as Wikis né e vocês que são os especialistas no assunto sim inclusive o Célio falou do Wikidata né há este paralelo entre o Tainacan e o Wikidata que são as informações estruturadas né então na hora de fazer a ponte entre uma e outra é como se os sistemas já não houvessem melhor porque estão estão organizados de maneira semelhante sim acho que isso é uma das grandes vantagens né no Tainacan porque enfim eu não entrei muito nesse aspecto mas ali quando eu falei dessa criação do objeto digital né empacotado nessa URL é um pouco essa ideia da informação estruturada né que a gente trabalha como princípio do Tainacan e o Tainacan também permite mapeamento para padrões né como o da Bincore enfim todos esses padrões internacionais então isso facilita demais né essa transmissão de informações nesse ambiente web inclusive a gente fala muito de Wikipédia né porque é entre aspas a menina dos olhos entre as plataformas Wikimedia mais famosa pelo menos é a Wikipédia mas para quem está chegando agora neste universo Wik né a Wikidata está em plena ascensão assim como a Wikipédia é um repositório de vermelhos enciclopédicos o Wikimedia Commons é um repositório de imagens e outras mídias o Wikidata como o próprio nome diz é um repositório de dados é um banco de dados né compartilhado sob uma licença livre também e bibliotecas mas também acervos museus entre outras instituições culturais e educacionais ao redor do mundo tem migrado né o seu a sua estruturação de dados por assim dizer para o Wikidata em função de algumas potencialidades da ferramenta a principal delas é de ser gratuita aberta né ter uma série de declarações por meio das quais é possível modelar a informação né não só pelo gênero a data o autor mas é possível fazer uma detalhada uma detalhada descrição do objeto ali então esse é o cenário do Wikidata sem contar que as informações dos projetos WIC de maneira geral incluindo Wikidata fomentam uma série de outros dispositivos tecnológicos então é muito importante que essa informação esteja de fato estruturada porque com a internet das coisas o dia a dia cada vez mais mediatizado digamos assim inclusive dos alunos que tem acesso a uma infraestrutura básica de internet a informação estruturada permite o funcionamento dessas novas tecnologias inclusive de inteligência artificial que a gente vê aí emergir o professor Guilherme também fez um comentário aqui já respondido né pela professora Luciana mas só para atualizar todos sobre a questão da organização de acervos digitais antes deles entrarem na internet para que eles possam ser publicados no Tainacan e ele diz que este é um desafio grande tão grande quanto a disponibilização online talvez e qual o papel né do Tainacan da perspectiva offline a professora falou um pouco da API né e da de novo da importação importação de dados via tabela CSV mas se ela quiser complementar ou falar mais alguma coisa também acho que só comentar que o Tainacan tem sido utilizado pelas instituições culturais não só para disponibilizar de forma organizada os acervos na internet mas também para fazer a gestão desse acervo internamente na instituição então tem funcionado para controle do acervo controle do estado de conservação empréstimo todos esses processos museais que acontecem né e nas bibliotecas também algumas bibliotecas tem começado a usar e a gente vê que para a realidade das instituições culturais nacionais ele dá muito conta dos processos básicos de gestão também e isso tem sido interessante essa questão da migração das informações eu acho que o principal diferencial do Tainacan em relação a outras tecnologias mais antigas é que ele tem essas APIs que permitem importação exploração de dados de forma facilitada não me pergunto tem muitos detalhes sobre isso porque tem aí toda uma coisa técnica que não me pertence mas eu sei que é possível fazer essas migrações de forma facilitada além da migração via tabela CSV que seria uma tabela de Excel que daí enfim é isso se você tem os seus dados numa tabela você consegue fazer essa migração também de forma facilitada ótimo obrigada e em termos bem gerais há pessoas muito mais capacitadas imagino que aqui na nossa rede também de educação mas uma API né ela ela é o conjunto é o conjunto de códigos que vai gerar a interface de uma página na internet por exemplo de um software então o que nós vemos aqui é colorido em anial tamanho 12 vai a pesquisadora né espaçamento e-mail todas essas características é como se elas fossem redigidas de uma maneira que a máquina entendesse o que entenda desculpe o que deve ser feito e mostre para a gente uma versão legível a nós humanos do conteúdo então tem a linguagem das máquinas a linguagem dos humanos a API trabalha no nível da linguagem das máquinas então em linhas muito gerais é isso para quem está também ingressando aqui na discussão e professor Hermes o Rafael ele pede para que você fale um pouco mais da relação dos seus projetos com o Wikidata na verdade eu citei a Wikidata Marília porque a gente está conversando até sobre um outro projeto mas assim nessa minha experiência também com acervos instituições culturais eu tive a experiência de gerenciar a sessão de digitalização do Instituto dos Brasileiros da USP o IEB e olha só eu vou contar essa historinha porque ela vai fazer sentido com essa questão dos dados eu cheguei lá eu vi que eles tinham um projeto desde o 2004 de digitalização um projeto que foi pioneiro tá e eles tinham um lote lá de 2.817 CDs eu guardei esse número na cabeça tá CDs e DVDs com imagens imagens e mais imagens né que não serviam para nada por quê? porque cada vez que alguém precisava de uma foto lá de de um alguma coisa do acervo do Mário de Andrade que tá lá no IEB né você precisava olhar numa tabela Excel e descobrir ali o nome que a pessoa tinha dado para aquela imagem para aquele CD e tal enfim a partir disso eu comecei a conversar com um analista de sistemas que trabalhava lá e comecei a tentar entender um pouco que ele foi me explicar essa questão do que o que é um banco de dados em que medida o banco de dados tem que estar associado com o seu acervo físico porque não adianta nada você ter um banco de dados para acervo físico e um banco de dados para acervo digital não se cria ali o objeto digital que a Luciana falou quer dizer então a partir dessas relações entre o acervo físico e o acervo digital né eu comecei a entender um pouquinho essa coisa dos bancos de dados o que eu estou falando isso porque o trabalho do Wikidata é justamente esse quer dizer é o gerenciamento dos dados que você tem me corrija Marília se eu estiver falando bobagem a partir de um determinado objeto digital você tem os metadados ali associados a eles que são a descrição a autoria a questão da época que aquilo foi né o tempo em que aquilo foi produzido e tudo mais e até hoje você pode ter por exemplo inclusive que câmera que foi usada para fazer determinada fotografia e por aí vai agora isso tudo está num banco de dados quer dizer que você precisa de um banco de dados para estruturar as informações que você vai disponibilizar né e a Wikidata é essa experiência também com um banco de dados e que muitas instituições fazem isso localmente ou fazem isso numa máquina que é um servidor local que está lá que tem o seu banco de dados ligado a um software que é proprietário ou que é um software livre né você tem por exemplo o caso do IEB ele tinha na época um software que foi desenvolvido para casa então foi todo um esforço de programação tudo mais para você ter ali um banco de dados estruturado que permitisse você depois disponibilizar um catálogo online e só que essas fotos não estavam no catálogo online existia o banco existia todo um esforço de programação só que existiam CDs e existia o banco de dados né então eu usei esse exemplo do Wikidata que contei essa historinha para a gente falar justamente disso quer dizer para você ter informação disponível você tem que ter o trabalho de bastidor com essa informação né e aí sim você tem que ter um banco de dados que se comunique com esse software que vai disponibilizar essas informações né e o Wikidata está trabalhando nessa linha de ter dados livres e tudo mais mas ainda isso é muito feito em instituições feito localmente em instituições tá e tanto é que tem algumas instituições que só tem essas informações disponíveis no que a gente chama de intranet né se você for lá localmente você vai conseguir acessar as informações sobre um determinado acervo né e a lógica hoje é totalmente outra né de você ter esses dados abertos aí para que as pessoas possam acessar espero ter respondido ai muito bem claro é isso mesmo e eu acrescento aqui o que a professora Ana Senna também mencionou na apresentação dela da dificuldade de recursos atualmente né não só na área da cultura mas na área de educação na área de ciência e tecnologia no país conversávamos até poucos minutos antes né do nosso evento sobre a questão envolvendo o currículo lá antes do CNPq e tudo mais e sendo uma plataforma a Wikidata assim como a Wikipédia a Wikimedia Commons aberta colaborativa e sobretudo gratuita né cabe a nós aqui nos nos auto empoderarmos digamos assim utilizando uma palavra da moda nós nos auto capacitarmos trocarmos experiências trocarmos conhecimento para que as pessoas não só utilizem mas antes disso tenham conhecimento porque para algumas pessoas o Wikidata não é conhecido então já aconteceu de eu me reunir com acervos instituições quando eu falei levaremos os dados para o Wikidata pediram para que eu mostrasse como é como funciona e é um é como eu falei né é um baita sistema aberto livre em constante melhoria justamente por ser aqui 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 eu ressalto a importância desses nossos encontros falando em encontro a Érica que é a nossa gerente de comunicação ela convida todos que queiram saber um pouco mais do Wikidata para uma sequência de eventos em setembro nos dias 14, 21 e 28 com convidados do Brasil e também da Argentina México e Uruguai esta série de eventos ela antecede o Wikidata com que será uma grande conferência que acontecerá no final de outubro uma parceria entre o Wikimovimento Brasil e o Wikimedia Deutschland então para quem quiser saber um pouco mais aqui está uma sugestão e para quem quiser saber um pouco mais como operacionalizar o Wikidata que de fato demanda um conhecimento pelo menos básico dessa questão de o que o que é uma API o que é um banco de dados o que é uma modelagem para quem quiser se aprofundar nisso a gente tem os encontros do Wikidata Lab também disponíveis aí na UIC todas as gravações com com o Eder o nosso gerente de produtos e recursos e os seus respectivos convidados bom pessoal dados os recados também alguém tem mais alguma pergunta alguma consideração se não só em setembro bom acho que encerramos por aqui agradeço mais uma vez a participação da professora Luciana e do professor José Hermes tenho certeza que esta é mais uma de muitas parcelias que virão aqui entre vocês e nós do Wikimovimento Brasil foi uma excelente mesa que casou os temas e trouxe muita informação deu para ver aqui até no chat nova para o pessoal então agradeço do fundo do meu coração e em nome de todos os membros aqui da minha equipe também o prazer foi nosso né José Hermes com certeza Luciana deu super certo e nós dois meio que ligados ali no museu do Ipiranga né eles falam com muito orgulho desse trabalho do Tainacan Wikimovimento Brasil está sendo uma confluência muito boa ali e que certamente vai ser muito boa para os usuários né com certeza exatamente bom muito obrigada de novo a todo mundo que esteve online que se predispôs a participar tivemos uma presença um quórum muito bom para a média deste ano então parabéns porque isso é mérito também do trabalho desenvolvido pelo José Hermes e pela Luciana então deixo aqui toda a minha admiração pelo trabalho desenvolvido por vocês pelo Tainacan por toda a iniciativa de levar conhecimento histórico aí da parte do José Hermes para o Iki como você mesmo falou né porque o que tem a ganhar são os usuários então mais uma vez o meu muito obrigada a minha admiração e as portas estão abertas tá pessoal jóia obrigado Marília obrigado a todos pela presença e ficamos à disposição para mais conversas mais bate-papos com certeza estamos sincronizados tchau pessoal boa tarde boa tarde tchau 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 Obrigado.